Gente, vocês estão vendo esses rapazes aqui? Esse aqui é o Domingão e esse aqui é o Tchabará, Rafaelzinho Vieira, Tchabará. E eles estão aqui porque são meus únicos parceiros para pagar a promessa que eu fiz. O Domingão está feliz porque torce para o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. E o Tchabará torce para o Goiás, está feliz porque ganhou nesse fim de semana. Então a gente vai pagar a promessa que a gente fez e terminar o programa assim para não pagar mais mico, viu gente? Pode soltar aí já a musiquinha para a gente dançar o A Moleque e aí depois encerra esse programa, pelo amor de Deus. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Salve os caracteres, gente! Salve os caracteres! Amanhã é feriado, mas tem extra campo. Grande abraço e até lá. Valeu pessoal que participou aí. Grande abraço. Tchau!